Era uma busca que nós já vínhamos fazendo há algum tempo para entrar nesse setor, entrar nesse meio. Pouco explorado em Lagoa Vermelha. Pouco explorado, eu até cito o histórico, em 2017, quando eu assumi a Secretaria da Agricultura, nós fizemos algumas visitas na empresa Agro Daniele, fizemos também alguns contatos com outras empresas para ver a possibilidade de implantação de aviários aqui no nosso município, naquela oportunidade pensando no próprio aviário de corte, não pensando como esse empreendimento de agora. Imaginávamos que podíamos fazer parte da integração da Agro Daniele ou de alguma outra empresa. Contudo, nessas visitas, até o pessoal demonstrou um certo interesse, mas eles tinham uma restrição quanto ao raio de atuação, que basicamente essas empresas não abrem mercado a mais de 70, aproximadamente 70 quilômetros da empresa, do frigorífico em si. E naquela oportunidade, Lagoa Vermelha fazia parte, o início aqui, a parte divisa com caseiros, divisa com ibiraiaras ali, que era possível implantar. Nas demais, ficava um pouquinho mais distante, então essa oportunidade também se tornaria um pouquinho mais distante. Então, não conseguimos, não conseguimos naquela época nenhum interessado em colocar um aviário, alguma coisa nesse sentido, nessa área de atuação. Mas graças a Deus, agora temos uma oportunidade muito boa, já está em andamento, já está bastante avançada a negociação para trazer a implantação de oito núcleos para a produção de pintos, que daí seria a fase inicial da cadeia produtiva. Então, é bastante interessante para nós e certamente somos apoiadores. E outro ponto bastante importante de citar sobre essa iniciativa é que, abrindo essa possibilidade da construção desses aviários para fazer a integração, a gente abre a cadeia do setor do nosso município. Então, o que não existia anteriormente passa a ser uma possibilidade real. Então, como existe a produção dos pintinhos aqui no município, também a gente abre a possibilidade de abrir a finalização do frango. Então, quem quer construir aviários para corte, também fica um pouquinho mais fácil de agora em diante. Fora que essa empresa tem a preferência para o crescimento da Agro Daniele. Pelo menos é o que nos indicam que a prioridade para a expansão da produção é deles. Então, é uma oportunidade bastante grande que nós temos que abraçar com as duas mãos. Inicialmente, dois núcleos de aviários aqui na comunidade de Pisa Milho. Isso, são oito núcleos, na verdade. São oito núcleos. São oito núcleos. Inicia pelos dois primeiros, que serão a preferência, a gente fazer por etapas. Já é um começo bem alentador. Mas são oito núcleos. É um investimento bastante considerável, aproximadamente 20 milhões. 20 milhões? Isso. É um investimento... E esse já está definido, vai sair. Sim, já está definido. Esse projeto. Sim, já está definido. Já foi assinado o protocolo de intenções. Existe também, de certa forma, para um dos dois, dos dois que não cumprirem o que deu no protocolo de intenções, existem as punições necessárias em contrato. Nós já levamos para o Fundo de Meio Ambiente. O Conselho de Meio Ambiente já destinou também verba para a gente conseguir fazer essas obras de infraestrutura para a terraplanagem em si. E já vamos iniciar isso. O Conselho de Meio Ambiente